Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho Kiko, o Rícolas e o Fobrocas. Olá Malman. Boas noites, bom. Olá Kiko, Rícolas e o Fobrocas, tudo bem com vocês? Olá Malman. Olá ouvintes, já agora, já que é para dizer olá a toda a gente, olá caro espectador. Caros amigos da internet. Exatamente. Como é que foi a vossa semaninha, meus caros? Muitas cripto-atividades, já há nenhuma cripto-atividade. Imensas. Imensas? É sempre algumas, já sabes. Tiveram a acompanhar os gráficos. Pá, gráficos não digo, por acaso. Mas pronto, já há sempre algumas cripto-atividades que têm de fazer. Que cripto-atividades é que a nesta de fazer? Que possas contar a este nosso basta auditório? Eu vi que houve alguma coisa da Real Fever, se bem que para ser honesto não obre o link. Portanto, se calhar vou-te perguntar o que é que existe da Real Fever. Ah, sim. Sim, houve. O Fred anunciou o lançamento da Organia, que é basicamente a nossa marca que vai unir basicamente os jogos numa história que nós estamos a fazer. Tipo... Organia? Organia, exatamente, Organia. Ok. E é tipo, a Real Fever passa a ser de um tipo de publisher, tipo Blizzard, e a Organia passa a ser agora o main release, digamos assim, o main title. Pá, que vai juntar o Fever para a batalharia e ainda vai juntar outras coisas. E pá, e pronto. E basicamente vamos começar agora a contar a história da Organia. E pá, e vamos ver se é malta curto. Basicamente é um bocado isso. Vão criar uma história por trás do produto. Exatamente. Exatamente. Exato. Sim, e destacar, não é? Destacar um bocado o produto que já existe para depois ter outros sobre o mesmo rapaz. Yes, sir. É exatamente isso. Parece-me giro. Podemos saber alguma coisa da história? Pá, o que é que podes saber da história? Deixa-me dizer. Já o teaser. Já o teaser. Exato. Eu estou a contar que ele arranja uma história assim em cima do joelho. Não, não, não pá. Eu posso dizer já algumas peças que há. Ok. Posso dizer algumas peças que há. A primeira peça que apareceu foi o Prophet of the Pitch. Quando nós lançámos o Prophet of the Pitch, quando fizemos o drop da Copa del Rey. Pá, e já dava para identificar uma breve silhueta, uma personagem, tipo já algum texto a falar sobre o Lord of the Pitch. Ou seja, esse é uma das personagens, não é? Tens também, quando lançámos o Yankar, tens também o Yankar, que também faz parte já da história da Orgânia. O Rogue Syndicate, ou seja, onde as pessoas fazem as apostas. E o Yankar acaba por ter também um anagrama depois. É uma comunidade a descobrir isso. Desculpa, Furocas. São... Às vezes falas-me muito perto do microfone ou se ouve-se ou é ruído. Não, sorry. Eu estou na rua. Estou nas ações, sabes que eu estou na rua, então às vezes aqui é um bocadinho mais ruído. Mas estava a dizer sobre o Yankar, não é? Yankar, quando nós lançámos Yankar, aquela criação de momentos através das vossas apostas. Também já faz parte da Orgânia. Também faz parte deste novo ecossistema que nós temos de lançar. E por fim, também já numa das newsletters que nós lançámos, houve o Queen's Call, ou seja, o chamamento da rainha, digamos assim, para o Invite a Friend, ou seja, o sistema de rewarding para trazerem amigos basicamente para o ecossistema. Ou seja, também sabemos que há uma rainha e portanto todas estas personagens, todas... O Yankar não é uma personagem, é um sítio, digamos assim, mas personagens e sítios já começaram a aparecer, digamos assim, nos últimos meses. Obviamente não foi com muita explicação, não foi com muitos detalhes, foi só apenas umas breves descrições para deixar a malta com um bocadinho de água na boca. Mas isso já está tudo pensado, ou seja, essas personagens fazem parte da história, esses sítios também fazem parte da história. E portanto, pá, é isto que eu posso falar, digamos assim. Pá, até porque não quero estar a estragar, assim, alguma surpresa que vem agora nos próximos meses. Muito bem. Fico expectante para acompanhar os desenvolvimentos. E se quiserem visitar, é isso aí, é organia.world. Pronto, e basicamente é o novo... Pá, é a nova página da Organia. A Real Fibra continua a discutir e acaba a postar a página institucional. E pá, e tudo o que tem a ver com os produtos de gaming, digamos assim, pá, podem ver na página da Organia. Muito bem. Organia. Organia.world. Organia.world. Caros ouvintes, podem aceder. E vocês, Kiko e Fibra, Kiko e Riclas, cripto-atividades, alguma esta semana? Pá, sim, de especial nada, o costume. Sim, também não tenho assim nada que tenha feito diferente. Pá, fomos aos nossos colegas. Aos nossos colegas, no sábado, foi giro. Ao Art Fork, vamos lá. Sim, não vou dizer que alguns comentários positivos pareceu que a malta gostou bastante. Sim, a gente foi anunciar o podcast e depois ficámos lá a já guardar aquilo tudo. Foi giro. Como é normal. A gente pronto vai e já guarda tudo. Sim, foi giro. Aliás, esta semana temos andado por aí a distribuir amor e a publicitar o próximo dia 16, que vai haver um evento com a vida que vai ser giro. Mas acho que já lá vamos. Se calhar fica para o final. Ok. Então, e esta semana, meus caros, o que é que aconteceu de especial? Que destaques é que vocês destacariam? Destaques destacariam. Muito bem. Do que se passou esta semana. Sim. Eu queria saber qual o negócio seja... Falou da transação do Bitcoin naquela... É isso. Qual o negócio seja que se enganou e gastou 20 bitcoins numa transação. Enfim, isso. A transação nem era assim tão grande, não é? Tipo... Não foi 19? Sim, 19. No fundo ficou tudo por 20. Ou seja, ele para enviar um, gastou 19. Uma cena. Não, era tipo 0.07, alguma coisa assim. Acho que era mais que um output, não era? Anyway. Eu, sinceramente, só vi a notícia de que um burro qualquer, ou um inteligente, porque há as duas moedas, se enganou e gastou quase 20 bitcoins numa transação. Que parecia que é uma exchange. Ah, é? Pronto. Ok. Já sabe qual é que foi a exchange? A minha teoria era aquele... Acho que não. Estou a dizer, eu pelo menos não fui ver, mas não vi nenhuma notícia a dizer o que é que podia ser. Ou melhor, que exchange é que seria, mas via... Estavam a mostrar o histórico de transações e tinha boa inputs e boa outputs e então é tão improvável que seja de uma exchange. Tinha sido um bug na wallet. É uma possibilidade. Sim, a outra foi alguém que tipo foi ao mempool space e enganou-se, não é? Tipo, ele já tem que subir a FII. Vai meter uns zeros a mais. Tem que subir os sites por byte, não é? Para passar rápido. 19 sites por byte e meteu 19 BTCs de FII, provavelmente, ou deste jeito. Calhar foi um bug na carteira. Não, queria meter, em vez de meter 19 sites por byte, meteu mil e... Ou 10 mil, ou caralho, tipo, mas te pidei-se. Pede-se, petfinger, e te caga o nozeiro. Não sei. Mas não foi nenhum de vocês, pelo que eu estou a perceber. Vocês estão muito calminhos. A partir da... Foste tu o Fibrocas? Não, não fui eu. Por acaso não fui eu, mas foi só mesmo por acaso. Acho que nas minhas carteiras seria difícil de fazer esse erro. Pelo menos. Felizmente não tenho 19 BTCs para enviar. Quanto mais envio. Aqui não se mete a possibilidade de estar em coluio com a pool de euro para levar BTCs. Não é essa questão. Por acaso não ouvi falar disso. Eu até diria o contrário, que já aconteceu no passado, pelo menos em Ethereum. Os mineradores devolveram os Ethereum, ou o que é que foi? Sim, eu vi um tweet de alguém a dizer que estava a guardar os danob bitcoins para a pessoa se chegar à frente, senão ele ia, tipo, devolver aos miners. Ah, faz outra transação, não é? Tipo, e ela acaba por ser minada por alguém. Mas não sei se estás a ver, também não sei a veracidade disto. Foi um tweet. Caro Kiko, na pool.xgmr.pt, que é a grande pool de mineração de monero que existe em Portugal, de quem o Kiko é o administrador, caso alguém se enganasse e pagasse 19 XMR em taxas, o que é que farias? Pai, não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não sabia quem era. Não dá para saber. Pois, ia dizer obrigado, que é mesmo que era aí mais difícil. A partir da hora que eu faria também, era só para confirmar que não era o único... Sim, não, eu nem que quisesse, não é? Tipo, nesse caso não podia fazer nada, porque é impossível. Por acaso não é, se eu... Ele não tem forma de mostrar... Eu não sei quem é que enviou. Mas existe forma de provar, se o gajo chegar ao pé de ti e dizer opa, enganei-me, foste e mineraste o bloco, está aqui a prova que isto era melhor. Pois é, isso que eu estou a dizer, se existe essa possibilidade de provar. Sim, existe, isso existe. Já, estava a me esquecer disso. É possível provar um envio, sim. E depois era possível ali, ah, ok. Nesse caso era possível, sim. Pronto, o que é que farias? Agora não sei, agora tenho que pensar o que é que eu faria. Eu vou responder pelo Kiko. O Kiko não faria nada, porque ia só haver isso no final do dia, e entretanto a PUL já tinha distribuído os lucros pelos mineradores. Pois, não, quanto muito podia devolver a FII, não é? A parte dos mineradores, sim, lá está, não podia fazer nada. Exato. Estava enviado. Pois ele ia ter que pedir aos outros. Bom, de cada vez aí nada é feito, porque também não sabes quem é que está a minerar na PUL. Pois não, pois não, não consigo, a maioria dos casos não tenho sequer informação dos mineradores. Para fazer um endereço. Um endereço para a quanto tempo não tem IP. Sei lá, aí, pronto. Só para que fique claro, eu recebi aos 20 bitcoins e estava todo contente. Continuando a falar de mineração. Vocês já ouviram falar da IREN? IREN. Ninguém ouviu falar da IREN. IREN. IREN é uma companhia de energia, de qual Daniel Roberts é co-founder e co-CEO. O Daniel, pelos vistos, já está no Bitcoin desde 2013, e depois, aliás, peço desculpa. O Daniel está em Bitcoin desde 2013 e depois do bear market de 2014 diz que só faz o Adol, porque queimou tudo no bear market. Ele anunciou esta semana que a empresa dele, a IREN, está a minerar Bitcoin na Texas e derivado a terem, nem sei bem como é que traduz isto para português, mas créditos de energia negativa, por cada Bitcoin que ele minerou recebeu 28 mil dólares em energia que gastou. Ou seja, pagar-lhe para ele gastar energia. É um caso interessante. É giro. Aquilo lá no Texas, ou na América em geral, aqueles que têm uns créditos têm que pagar para manter a rede estável, porque se a rede baixar muito da produção e do gasto, fica destabilizado e começa a haver blackouts. Ok. Então eles precisam mesmo de malta que gaste energia, claro. Eu pensava que isto tinha a ver com as energias renováveis que, certas horas do dia, produzem mais que o que se gasta. Não, é mesmo incentivos que existem para gastar energia. Neste caso eles usam para minerar a Bitcoin, ou seja, duplicam. Não só vão buscar um incentivo, como também binam o Bitcoin, não é? Sim, sim. Neste caso, ganharam o dobro, ou seja, venderam um Bitcoin por 28 mil dólares, ou que está no tweet, e ganharam 28 mil dólares de energia. Cada Bitcoin rendeu 50 e tal mil dólares. Parece que estamos a embolemar a catitude. Pois, lá está. Quando há incentivos no mercado, às vezes distorcem-se um bocado as coisas. Quem é que paga estes incentivos rícolas? É a população? É o governo? Agora fica curioso. Pensei, estava fixado que seria energia renovável. Pá, eu tenho ideia que aquilo vem do Banco Federal, mas não tenho a certeza. Neste caso, estadual, que é só do estado do Texas. Mas já é detalhe a mais para aquilo que eu sei. Sim, sim, sim. É uma entidade do estado de energia. Agora, em princípio é estadual, porque aquilo, cada estado tem o seu plano de gasto de energia e de controlo de gasto de energia. Pois, não, e lá está, tem um boi de problemas. No fundo, o governo está a dar um incentivo para tentar estabelecer a rede. No fundo, se calhar, sai-lhes mais barato dar este incentivo do que ter os blackouts. É mais ou menos a mesma coisa que os subsídios para a produção agrícola. Que a esteja em excesso. Para ter certeza que não há falta. Então pagas para existir em excesso. Sim, basicamente. Ou pode exalver a B, a 6 horas. Sim, sim. Então pronto, olha, fiquei a saber que o Texas é um bom sítio para ir morar. Aliás, já sabia que estava muita gente a minerar no Texas. Não sabia que o incentivo era assim tão grande. Agora entendo. Caro ouvinte, caso queira ser minerador, mude-se para o Texas. Ouvi dizer que com os bifes lá também são bons, portanto. Ou para um sítio que tenha um recurso que seja barato ou pelo menos… A cena nisso é que depois tens alturas em que não podes ter os mineradores ligados. Ah, ok. Tens as duas… As duas partes da moeda. Olha, por falar em mineradores, eu por acaso ouvi uma cena que eu comentei no Arte Fork lá no sábado que eu queria comentar aqui também, para quem nos ouve. E já agora queria ouvir o vosso tipo de input, ou seja… Porque realmente aquelas contas que eu fiz foi um bocado… Ou seja, até mesmo surpreendeu. Ou seja, aquela questão de tipo de bitcoin e tipo… Exato, ou seja, as fichas representarem 1% do lucro dos miners em Ethereum representar tipo 50%. É pá, isso é uma discussão absolutamente gigante, mas eu não… Pá, fiquei afim… Ainda hoje, pá, é o que eu tenho… Ouvir das contas que o número seja verídico. Pelas contas que ele faz, o número é verídico. Ele está admirado, é que seja uma realidade. Eu também estou admirado. Para quem não esteve lá como eu, o que é que o Fibrocas… Ou que número é que o Fibrocas apresentou? Ok. Então, é muito rápido de explicar. Em bitcoin… Em bitcoin, tu basicamente tens a revenue dos miners… Desculpa, o bloco reward representa 99% da revenue dos miners. Sim, acho que estás a cortar. Eu acho que ele está a cortar, mas o que ele está a dizer é que em bitcoin 1% da recompensa dos mineradores vem das taxas. É das fichas, exatamente. Enquanto em Ethereum são 50% da recompensa… Exato, exatamente. Não estou surpreendido. As fichas no bitcoin têm estado bastante baixas. Ok. Mas isso não te deixa preocupado em relação à sustentabilidade da cheia no futuro? Visto que… Sim, mas o problema tem sido bastante amplamente discutido. É um problema, sim. Ou pode ser um problema. Mas não se seria, imagina, tipo, não seria produtivo ter ou blocos maiores ou ter tipo colored coins. Merdas do geral, ou seja, merdas que nos outros fítios funcionam ou que pelo menos trazem pessoas. Tipo os ordinales, por exemplo, que fez aumentar as fiscas, que é bom, não é? Pai, por isso é que eu acho que no final do dia não inovar acaba por ter, trazer se terá um prejuízo maior. Eu também concordo a contigo, porque, lá está, eu não sou apologista de taxas altas. Acho que pagar taxas altas em bitcoin é prejudicial ao uso da rede. Mas tendo um bloco maior dá espaço para que haja mais utilizadores a pagar menos e os mineradores a ganhar mais. Acho que é win-win-win. Agora, não há consenso para ir para aí. Enquanto Ethereum, o desenvolvimento é diferente, existe um desenvolvimento mais centralizado e possibilita esse tipo… E não é isso, os teóconómicos fazem mais sentido, meu. No final do dia, o pessoal criticou a cena de, ah, o Ethereum, porque a supply não é fixa, mas pá, já está mais, pelo menos agora, neste momento do tempo, o facto de a supply ser fixa não é irrelevante, não é? Porque tu estás a dar mais revenue a quem está a trabalhar para a rede, ou os validadores neste caso, porque já não são mineradores, mas quem está a validar os blocos, no final do dia está a ganhar mais pela atividade que está na rede, não é? Não é propriamente porque estamos aqui a financiar a atividade, não é? Mas, nesse sentido, então, ainda mais sentido faria, tipo, definir a supply uma vez por todas, não é? Porque isso também era bom para o preço. Mas por quê? A supply é para relação a ser irrelevante, não achas? Não, por escassez. Não se torna irrelevante, não. Tipo, é bom que as fixe, não é? Que haja muito a ser gerada em fixe. Claro! Se soubesse que ainda, em cima disso, há uma supply finita, não é? Tipo, isso era bom para o preço, em teoria, para o Ethereum. Agora, não sei se, tipo, faz sentido a longo prazo, já podias ter sempre o problema de que a Ethereum que se queima, não é? Tipo, acho que essa diferença é fundamental entre Ethereum e Bitcoin, não é? Tipo, o Bitcoin nunca se destrói, em teoria, não é? Tipo, as taxas são sempre absorvidas pelos miners e esse Bitcoin, não é? Tipo, não desaparece. Mas em Ethereum chegas mesmo a queimar, não é? Tipo, a Ethereum que não vai para os miners, não vai para ninguém, não é? Tipo, que nos contratos fica certo. E é mesmo queimado, não é? É mesmo queimado, é verdade. E é mesmo queimado, sim, é. A taxa é para queimar. Ou seja, se calhar, por aí faz sentido, então, que o Ethereum tenha uma supply infinita, não é? Tipo, para garantir que no longo prazo, tipo, há sempre Ethereum para queimar, não é? Mas eu ia se calhar pelo ponto que o Ethereum deu-se ao luxo de poder experimentar e ter um desenvolvimento mais centralizado. Enquanto tem Bitcoin, isso não acontece. Não existe uma equipa principal que é... Mais ou menos. Não, mas agora também vou falar contra nós. O que é? Contra nós, quer dizer, nós temos a ter esta opinião, não sei. Porque eu também posso dizer, pá, mais ou menos, porque há tantas implementações diferentes de Bitcoin que acabam por ser escolhas, não é? Ou seja, alguém, tipo, a comunidade pode dizer que amanhã Bitcoin quer checar a Bitcoin. Porque lhe apetece, não é? E, pá, e pronto, não é? E aquela passa a ser a Bitcoin que é mais minada, etc, etc. Obviamente que isto não vai acontecer, mas é a comunidade, no fundo, que decide o que é que é a Bitcoin. Portanto, pá, um dia qualquer pode haver um foro qualquer da Bitcoin que ganha mais tração que a própria Bitcoin. Não, é possível, não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade, não é? Pá, mas lá está. Tanto o Bitcoin como o Ethereum tiveram a vantagem de ser os first movers no seu segmento. E sendo o Bitcoin um first mover, pá, o desenvolvimento é muito mais difícil do que o Ethereum, devido às circunstâncias. Um é desenvolvido por uma fundação, não é? O Ethereum é uma fundação. E o outro, não existe propriamente um... Alguém responsável por desenvolver, é muito mais difícil de puxar por qualquer implementação. E o Ethereum teve a vontade de ser experimentado. Sim, e devido em segundo e já estar a construir em cima do que foi feito antes, não é? E, tipo, o Bitcoin não se podia dar ao luxo de falhar. Estás a ver? Tipo, o Ethereum quase que nasce de um falhanço. Mas é, tipo, só por aí são duas coisas completamente diferentes, não é? Tipo, toda a cultura que está por trás. O Bitcoin, tipo, se falhasse, não havia outra moeda, estás a ver, para que o mundo se pudesse virar, não é? E o Ethereum já tinha essa vantagem, não é? Havia outras, era a única que não representava o mercado, não é? Já agora tenho uma pergunta, se calhar é mesmo dirigida para o Riklas. Riklas, achas que é possível que o Ethereum venha a valer mais que o Bitcoin? Em termos de market cap, valor total do projeto? Se formos pelo reino das possibilidades, já, é possível. Mas, ok, possível é, mas o que está possível é a tua opinião. Da mesma forma que é possível... Existirem aliens no Universo. E o Bitcoin levar com um hard fork para aumentar o supply, também é possível? É que eu olho para isto. Já que há falámos muitas vezes, eu não sou amante de R's, nem da maior parte dos projetos que estão em cima do Ethereum. Apesar disso tudo, eu vejo a rede do Ethereum com mais utilidade que a do Bitcoin. Certo. Portanto, não me admirava que daqui a uns anos, ou uns anos, ou seja, o tempo que for, que o Ethereum começasse a ter um valor superior ao Bitcoin. Ah, se pensares no que está construído em cima de Ethereum, e somares isso tudo junto... Pois, certo. Já é muito mais que o Bitcoin, não é? De certeza, eu não sei, estou a dizer assim, tipo, mas acho que é, tipo, fácil, não é? Jogares em Ethereum, sei lá, meio dúzia de tokens que lá estão em cima. O SDTs... O SDTs, já, a não sei o que, pegas nas uniswaps da vida que estão construídas lá em cima. Já vale muito mais do que o Bitcoin. De certeza. Tudo junto. Sim, acho que aqui o Pedro estava a perguntar mesmo em termos de valor da moeda. Sim, sim. Pá, eu acho que aí também depois vai depender do que é que... Como é que evolui a emissão do token, como é que evolui o interesse. É que normalmente, ou pelo menos neste momento, o que me parece é que a malta que compra Bitcoin compra literalmente para guardar e pronto, por isso é que não tens tanta atividade nem utilização da moeda. E isso não é mal para a rede? Mãe? É o quê? Não diria que é mal? Acho que são coisas diferentes, não é? Tipo... Acho que é um bocado por aí. Não é? Tipo, o Ethereum está a tentar ser muito mais, ou no outro sentido, do que o Bitcoin. Agora... Acho que é... Acho que... Para mim, está demonstrado também, o Furoca já tem chamado a atenção, na questão das FIIs, o Ethereum está a ser muito mais usado do que o Bitcoin, há muito mais brincadeiras que pode lá fazer. Agora, se isso vai traduzir num aumento do token acima do preço da Bitcoin, já tenho as minhas dúvidas. Porque é literalmente isso, são casos diferentes. O problema é que se não houver utilização da rede, não há taxas para pagar os mineradores quando o supply for mais baixo. Pronto. É só esse o problema. O que eu me teria... Opa, eu sei que são projetos diferentes, que quem os usa dá coisas diferentes neles. Mas o que dá para fazer em Bitcoin, dá para fazer em Ethereum, e o que dá para fazer em Ethereum, não dá para fazer em Bitcoin. Em termos de usabilidade. Sei que isso não é bem o selling point. O selling point é diferente do Bitcoin. Sim, mas o Ethereum também já não é proof of work. O Ethereum também teve uma distribuição muito menos saudável. Mais centralizada, claro. Sim, tipo, eu ia perguntar isso, não é? Tens todas as características da rede que levam... Claro, dá-lhe o valor. Que dão valor ao Bitcoin em vez do Ethereum. É um bocado por aí. Agora, pá, não sei. Eu noutro dia usei esta metáfora, acho que para mim faz algum sentido. É tipo estarmos a comparar e-mail com a web. O e-mail é mais limitado, não faz tantas coisas como faz a web, mas continua a ser um protocolo válido, não é? Tipo, imensamente usado. E pá, e os dois fazem sentido, não é? Existir e coexistir. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu por acaso acho que... Pá, acho que agora está um bocado de barulho, peço desculpa, dá-me só um segundinho. Desculpa lá. Não, por acaso estava bastante bom. Então, pronto. Pá, eu vou só discordar num ponto que é... Aliás, eu acho que o que vocês estão a dizer em termos de filosóficos faz sentido. E se te imagina... Não, em termos de filosóficos e de narrativa eu concordo. Mas, em termos práticos, eu acho que se eu for tentar simplificar ao máximo, que é o que eu gosto de fazer, às vezes stupidamente, mas se eu for simplificar ao máximo tanto a Bitcoin como a Ethereum, eu estou a competir pelos nossos dólares, não é? Pelos nossos euros, pá, pelo que nós temos em poder de compra. E eu acho que às vezes o maior risco da Bitcoin é em crescer, tipo, a store of value, ou seja, dessa ser a narrativa que toda a gente agora apregoa, dos Bitcoiners, neste caso, pá, pode ser o que ele ganha daqueles, não é? Porque se o Ethereum acaba por ganhar mais tração, number go up more, tipo, ou seja, o preço só mais, e tu acabas por essa narrativa do store of value poder passar para a Ethereum só simplesmente por isso, porque, pá, o que faz de uma coisa store of value é number go up, não é? O preço subir, portanto, pá, não sei. Acho que não é só... O number go up é uma das cenas, mas depois tens tudo o resto, tipo, pá, alguma previsibilidade que o Ethereum não tem, quer saber, tipo, o pessoal... Uma das cenas que eu gosto em Bitcoin é que ele não muda, quer saber, e ter a garantia que ele não vai mudar e que a supply não vai aumentar e que não se vai mexer em nada, estás a ver? E isso dá-te uma previsibilidade que... Eu percebo o teu argumento, mas isto é tipo, pá, é como comprar ouro ou stocks da Apple, estás a ver? Se calhar os stocks da Apple vão subir mais, mas tu com o ouro tens uma previsibilidade que a Apple não te dá, estás a ver? Porque se calhar o iPhone 15 vai ser um flop. Certo, mas imagina... Tipo, já sabes que tipo... Eu percebo isso, mas em termos práticos, em termos práticos, pá, um gasto... Isso para mim é um argumento que é filosófico, que eu concordo com ele, mas é filosófico, mas em termos práticos, olha para a Apple, olha para o ouro... Pá, se eu tivesse comprado a Apple e em vez de comprar ouro, estás a ver, provavelmente tinha tido um store of value muito melhor, não é? Percebes? Ou seja, o Apple funcionou muito melhor como store of value do que o ouro nos últimos 20 anos. Não te partais de levar com o risco? A questão é essa, a questão é... Não, se comprasse a Apple há 20 anos ou o ouro há 20 anos, a Apple não era store of value. A Apple é tipo o melhor investimento da tua vida, estás a ver? Tipo, em comparação com o ouro, a Apple... Não, mas eu estou a falar não em store of value. 30 vezes o ouro fez uma vez, não é? Tipo, devagarinho. Mas imagina, eu não estou a falar em store of value como uma questão filosófica, como eu digo, um store of value tem ter estas características. Eu não estou a falar de um store of value como isso, estou a dizer um asset qualquer, podia ser metal, podia ser um pneu, podia ser uma merda qualquer que tu tenhas, estás a ver? Uma carta de coleção que tu compras e passado x tempo, tu olhas para ela e dizes assim, alguém me quer comprar isto por quantos? E depois alguém define o preço e essa definição do preço não cabe por ser a tua store of value, não é? É nesse aspecto apenas que eu estou a falar. A gente comprar aquilo por um preço maior, ponto. Porque para mim esta é a definição mais prática da store of value. Mas a definição de uma store of value não é isso. É, a definição mais prática para mim é que... Não, a store of value é que a store of value é que a store of value é tu garantires que mantens... Não, nada garante, meu. Nada garante. Sim, nada garante, mas no fundo é a fugir da inflação, estás a ver? Não é propriamente ganhar dinheiro, é não perder. Certo, certo, mas imagina, eu não estou a falar em mil anos, não estou a falar num espaço temporal mais curto, estás a ver? Não estou a falar em gerações, estou a falar numa coisa curta, de 10, 20 anos, estás a ver? Uma coisa que não é... Estou a falar num store of value prático, que é uma coisa que tu estás vivo e que tu acompanhas, estás a ver? Não é um store of value tipo o ouro que é milenar. Não é nesse contexto que eu estou a falar da store of value. Porque repara, um store of value pode ser qualquer coisa desde que suba de preço. Mas, pá, temos de acordo nessa perspectiva, certo? Sim. Pronto. É nessa perspectiva apenas que eu estou a falar. Porque é nessa perspectiva que eu acho que é o maior risco da Bitcoin, que é perder com o Ethereum, que é nesse ganho contra o dólar que o Ethereum poderá ter, que é muito superior ao da Bitcoin e que passado 10 ou 20 anos o pessoal que diz assim, porra, esta merda que era suposto ser um store of value foi ultrapassado pelo Ethereum, estás a perceber? Neste espaço temporal. Com este propósito, com um propósito que supostamente é diferente, mas que no final do dia, pá, porque estão a competir por a mesma coisa, não é? Por euros e por dólares, pá, acaba por ser um bocado a mim a mesma coisa, não é? Eles estão a competir para ser os dois store of value. Acho que é uma questão de gestão de risco também. Tipo, eu acho que o Ethereum tem um potencial para falhar muito maior do que o Bitcoin, porque também arrisca mais. Mas também não achas que o Ethereum, apesar de ser mais, ter mais risco, não está cada vez mais seguro, no sentido em que já não tem atualizações tão frequentes, apesar de ainda ter, e mesmo... Mas qual é o risco? É que nós estamos a definir uma coisa que eu também não concordo, que nós estamos a dizer que, ah, o Ethereum tem mais risco que o Bitcoin. Eu estou a ficar a coçar-me um bocado, mas porquê? Porquê é que o Ethereum tem mais risco que o Bitcoin? É pelo tempo que existe, que é menos? Pá, se for por aí eu concordo. Mas qual é essa a métrica? Qual é a métrica? Para mim o risco é mais no sentido de implementarem um bug no protocolo por engano. Mas então deixa-me fazer outra pergunta. Qual é que é o pior ou pior que pode haver num protocolo de criptomoedas? Pá, pois há vários. Pá, qual é que é o pior para vocês? Pá, para dar um tipo de lá abaixo? É para parar. Pronto, ok. Nem a Bitcoin e o Ethereum pararam. Isso é bom. Mas qual é o segundo pior? Será que é a supply? Será que é emitido mais uma vez? Você está a querer chegar. Tu queres chegar a um bocadinho de inflação. O Ethereum nunca teve. Pronto, está bem. Mas o que... Mas para o Bitcoin... Está bem, mas espera. Nós estamos a... Nós estamos a medir o pod de vir a ter ou já teve? Não, eu estou a medir. Já teve? Deixa-me falar. O Bitcoin teve dois. A probabilidade de haver outro. E dado que o Bitcoin faz menos updates, é mais pequena. Porquê? Mas espera, espera. Então vamos falar de outra coisa. Ainda não teve. Ainda não teve. E como faz mais updates e ainda há todo um roadmap para seguir... Mas quando se... A probabilidade de falhar é maior. Não, não. Mas quantos... Pá, mas porquê? Se eu te empiricamente consigo provar que isso é mentira? O quê? Com exemplos práticos que isso aconteceu ao oposto. Ó, Fabrocas, não estou a falar do que já... Do que está para trás. Estou a falar do que vem para a frente. Nós estamos a medir o risco do que pode vir a acontecer. Não é do que já aconteceu. Mas como é que tu medes o risco do que pode vir a acontecer? Pá, medes o risco... No caso, para mim, do Ethereum, como o Malman estava a dizer, por ter mais updates, a probabilidade de haver bugs é maior do que num software que tem menos updates. Ok, então, mas a minha pergunta... Então, espera, a minha pergunta seguinte é... Se eu estou a argumentar, a minha pergunta seguinte é... Ok, então quando sei que houve em cada... Porque vai ser assim para o mesmo, não é? O Ethereum nunca teve o Bitcoin, já teve dois. É para mim, mas isso é verdade e eu não estou a fugir disso. O que tem mais risco é o que já teve dois, não é? O que nunca teve. Certo? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que... Tipo... Para mim é óbvio isso. Não, porque é bom. O facto de já teres encontrado bugs, eu acho que o teu software é melhor do que num em que não encontraste. Não é que encontraste, é que nunca teve. É que nunca teve. Isto é uma coisa que não encontraste. É uma coisa que nunca aconteceu. Mas eu acho que todos os softwares têm bugs. Certo, certo. Há bugs que são piores que outros. Ou o Bitcoin já foram encontrados. Por isso eu acho que nesse aspecto está mais escuro. Estás a ver? Aquele bug do Solidity não pode ser considerado um bug de Ethereum? Solidity não é desenvolvido pela Fonday? Não sei, estou a perguntar. Qual bug de Solidity? Não posso estar a dizer mal. Houve um bug qualquer numa linguagem de programação de Ethereum? Vyper, sim. Imagina, isso é como dizeres que... Tipo, uma das implementações da Bitcoin teve um bug e então... Imagina, não é bem porque não é um bug de consensos. Não, mas é, porque mesmo em Bitcoin houve um caso semelhante, que era de uma das implementações de, enfim, do Core, que era o BTCD, acho eu. Certo. Teve um bug próprio que influenciou a rede durante algum tempo. Por não ser o Bitcoin Core, teve um bug próprio. Ok, mas eu acho que a discussão não é esse. Ou seja, há bugs nas duas redes. Obviamente que vai haver bugs em Ethereum, vai haver bugs em Bitcoin. Pá, isso é o quê? Aqui, eu acho que aqui o ponto de discussão era qual era a magnitude do bug, estás a ver, que era só na questão de afetar-se a play ou não, se isso já aconteceu. Porque eu, na minha definição, isto é uma cena de particular, que é, na minha definição de, pá, problemas graves, pá, afetar-se a play é o problema mais grave que existe. Sim, mas... Na minha definição, mas pá, é a minha. E na tua definição, se já houve um problema, é mais provável que ele volte a haver nessa rede ou nessa moeda. Certo, 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 óbvio. Sim, sim. Isso também, sim. Pois, isso para mim não é nada óbvio. Para mim... Sim, sim, mas também não é óbvio que o Kiko está a dizer. Para mim é tão provável haver um bug no outro. Num como no outro. Certo, certo. Fair enough. Fair enough, não. Pá, pô, 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 pô. Isso é que é bom. Fica por aqui. Eu, por acaso, tendo a concordar, foi o que eu disse, não vale a pena continuar. Uma rede tem mais atualizações, tem mais tendências de introduzir coisas, introduzir falhas. Mas concordo contigo que até agora a conversa está a funcionar. Lá está. Aí também acho que agora... Sim, até foi atual. Será que... A gente nunca sabe que tipo de falhas é que pode introduzir ou não. Sim. Aqui a questão é, as duas redes já existem, o código já existe. Ambas têm a possibilidade de se encontrar um bug que não foi anteriormente encontrado. O facto de já ter tido bugs desse género não implica que se volte a encontrar bugs desse género. E o facto de que se vá... Quer dizer, não, aí lá está. Também tendo a concordar um bocado, que é, se vamos introduzir um novo código, tens maior a probabilidade desse novo código trazer alguma alteração indesejável. Está mesmo. Mais ou menos. Deixa-me só dizer dois à parte. Uma à parte é só porque, pá, o novo código pode trazer novos bugs. Isso é obviamente verdade, mas voltamos ao ponto, é a magnitude. Porque uma coisa é que tu tens código que afeta ao consenso. Outra coisa é ter que os códigos não afetam ao consenso. Mas, pá, e isso para mim é sempre o ponto da questão, não é? Se afeta ao consenso ou não. E o Ethereum realmente já teve upgrades que afetam ao consenso. Mas, até hoje, nenhum deles, pá, dos que o aconteceu, porque não são todos, obviamente, que afetam ao consenso, mas dos que aconteceu, tipo o ProForce, por exemplo, pá, nenhum, nenhum teve, pá, esse tipo de bugs. Mas, pronto, mais importante que esta puta discussão, honestamente, é, mesmo que haja esse tipo de bugs, porque a verdade é, mesmo que haja, tipo, a rede continua. Isso é que é fantástico a gente saber, porque a Bitcoin teve e continuou. Portanto, com bugs de inflação ou não, foda-se, a malta não quer. Saber, isso é que eu gosto, é isso, isso é que eu gosto mesmo, no final de ano. E vou lá para a frente, agora, agora. E lá está, e é melhor uma ou é melhor a outra, pá, são boas as duas, é a sua maneira, é a fazer a sua cena, tipo. É, pá, olha, há quem goste mais de ruivas, há quem goste mais de morena, assim, pá, foda-se, sigo. Há quem goste das duas também. Exatamente. Tá, vale tudo. Não, somos esquisitos. E, por falar em Ethereum, uma coisa que se faz em Ethereum são NFTs, e eu não sei se isto é em Ethereum, mas pronto. Vocês já ouviram falar do PIG NFT? Do quê? PIG NFT. NFT porco. Eu, por acaso, fui ver à SIC, que eles fizeram uma reportagem no sábado. O PIG NFT é feito por algumas empresas croatas, Agropork, Bionni... Agroporias. Croatas. Sim, sim, Agroporias. Pá, também, mas a companhia chama-se... Aliás, as companhias chamam-se Agropork, Bionni e Blockbeck. Ok, tu ias mesmo dizer o nome das empresas, já percebi. E estas três formaram uma cena que se chama Go Agro. O que é que é o Agro ou o que é que eles estão a fazer? Pá, neste momento não fazem mais nada além disto. Portanto, avançando, estão a fazer uma cena chamada. PIG NFT, que consiste em vocês comprarem um NFT que custa 250 euros, que é uma versão digital de um porco, que existe, um porco mesmo a sério, que demora 900 dias a maturar e passado 900 dias dá-vos 100 quilos de carne. Sim. Parece-me giro. Bro. Isso é bem retardado. Não, é tipo investires na criação de um porco. Não, não está bem, mas bro, porque é um NFT para essa merda. Vimos um porco e pronto, está feito, está o problema resolvido. É tipo o Friendstack. Mas para todos, compras uma parte do porco. Olha, vais ao Alt-X e escreve porco e pronto. E provavelmente encontras também a mesma coisa. Eles tentavam vender isto com uma ideia de que o porco deles é que é fixe. Que é um porco, que é controlado, que tem webcamos, que é para tu ver os outros. Porco controlado. É controlado, estão lá em cima dele. Tens webcamos, podes olhar para o porco e dizer que o porco é mesmo. É tipo anti-cenas que não pampam. Estás a ver, tipo, se essa merda não tem hipótese de pampar, é tipo, bro, não. I'm out. Passado 900 dias, tens 100 kg de carne. Está bem, mas pronto, olha, mas não pampam. Isto dá... Tu não sabes, imagina, pode ser tipo ETF, estás a comprar a carne no futuro. É o preço 2. Ou seja, pá, naquele dia em que tu recebes a carne, ela pode valer mais e depois tu ganhes. Pá, mas a quantidade de pamp disso é bem limitada, meu. Eu gosto de coisas que têm pamp tipo limitado, estás a ver? Não a pesai de Kiko. Sim, 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 é justo. Isto fica de 10,5€ o quilo. 10,5€ o quilo de porco é caro ou é barato? Eu não sei. Se estás a comprar o porco é caro, meu. Se fores comprar costeletas, é barato. Pá, sim, mas se estás a comprar o produtor... Pá, 2,5€... Sim, 2,5€ é caro, sim. É carato, é carato. Dez a comprar o produtor, não é barato. Estás a ser estudado. E será que tem direita... Mas tem o NFT? Tem, tens o NFT que depois podes usar para outra coisa. E podes ver o porco é barato. Não, tu não dizes o NFT... É como aquele pessoal que diz, ah, tu metes a tua casa no NFT e queimas a casa, mas depois tens o NFT que vale na mesma a casa. E vives no NFT. E transmite o que a gente vê lá dentro do NFT. É possível? É. Um dia vamos fazer um projeto do CryptoCafe que é para isso. Pá, e vai correr bem bem. Eu já ouvi o pessoal dizer isto como uma... Pá, pensava que era a sério. Sim, sim. Com... Com ênfase. Exatamente. Com muita confiança. Com muita confiança. Ok, eu achei, para ser honesto, achei engraçado a cena. Se eu usaria, se calhar para testar. Mas depois, 100 kg de carne. Não é muita carne. O que é que eu fazia com 100 kg de carne? E ia ter que fazer churrasco em casa. Fazes uma festa? Faz um churrasco e a gente vai ajudar e vá. Se calhar dava para... Se eu tivesse comprado um NFT de porco há 3 anos atrás, a gente usava agora na festa de software livre. Então me compras agora para daqui a 3 anos. Para daqui a 3 anos, sim. Para testar lá um pouco de respeito. Exatamente. Pá, chegou-se a falar nisso. Chegou-se a falar nisso. Mas sim, se calhar... Mas depois a universidade não quis um porco lá no meio de um auditório. Porque nós fomos absolutamente inteligentes. Dizemos que tinha de ser durante a conferência no meio de um auditório, eles disseram que não. E portanto, pá, não chegámos à conta. Ficaram com medo que ficasse lá a cheirar a porco. Exatamente. Mas pronto, olha, se calhar... Nós garantíamos que não, mas eles não acreditaram e fizeram muito bem. Porque a nossa garantia ia correr mal. Porque ia ficar a cheirar a porco. Mas ali como porco no espeto é sempre bom. Mas sim, olha, vamos fazer isso. Vamos comprar um Pig NFT. E daqui a 3 anos, se eles nos mandarem depois a carne por correio, nós prometemos que... Na Cripto Café Conferência daqui a 3 anos vai haver... Vai haver porco no espeto. Ou chouriço. Só por fazer chouriço. Mas a Cripto Café Conferência daqui a 3 anos já somos todos ricos, Malman. E fazemos na mesma. Passa a ser à borla. Esta vez não se paga. Porque aqui a 3 anos já estamos ricos. Não vais fazer... Não sei. Claro, porque já não íamos querer fazer porco no espeto. Já íamos querer fazer lagostas, se calhar. Ah, claro. É só por isso, mas eu não me expliquei bem. Agora é que eu reparei quando tu comentaste, Riclus. Realmente. Isto na minha cabeça fez sentido mesmo. Depois de eu desentir de estar de fora. Falta o contexto, só isso. Falta o contexto, exato. Sorry. Ora, segundo Paulo Ardoino, alguém sabe quem é? É, mas eu já estou aí. Ah, esse nome está bem butcher, mas já. Siga. É o de Arduinos. É o CTO da Tether. Pelo mal disso é o nome do homem, já que vocês sabem o nome dele. É Arduino? Não. Ele está ali dentro do Arduino. Diz-se Arduino. Arduino é com Arduano. Acho. Arduano. Para mim, Arduano é com Arduano. Quem tem oço? Se fosse com o Lu é Arduino. Diz-se que é a Stablecoin Tether. Ele é a CTO da Tether. Possui 72,5 mil milhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos à América. Fazendo a Tether uma das maiores... O 22º comprador de títulos de tesouro mundial. A competir com... A competir não. Há referentes de países como... Deixa-me procurar aqui nas notas. Está aqui. Se calhar não meti nas notas. Estava a Espanha nas notas. Não tenho nas notas. Mas pronto. Está à frente da Espanha. A Tether tem mais títulos do Tesouro dos Estados Unidos do que a Espanha. Pronto. Por exemplo. E do que Portugal, de certeza. Que também não estou a ver Portugal tem mais do que a Espanha. Ok. É giro. Parece. Eu acho que é um smart move. É uma forma de comprar alguma influência política, digo eu. Não. Sinceramente não. Acho que é um move puramente económico. É literalmente a melhor forma de eles terem OSDs guardados e garantidos para os clientes. Ponto. E terem um rendimento brutal. Ok. E é de quantos porcento? Cinco? É perto de cinco, sim. Pronto. Ok. Quanto de setenta e cinco, acho eu. É muito... É muita massa. Pois. A Tether está com acho que três bilhões de reservas extras. À conta das três juízes que têm. Portanto, os contratos de papel comercial chinês é os bondes. Isto não pode acontecer ao mesmo a Tether que aconteceu com aqueles bancos? Foram à falência no início do ano? Por acaso não, porque os bondes que a Tether têm têm maturidades bastante elevadas. Ou melhor, bastante curtas, desculpa. É o contrário. Enquanto que esses bancos tinham era a maturidade de seloados. Ok. Então não conseguiam liquidar para pagarem aos... Sim? Aos criadores. Aos criadores. Aos depositantes, vá. Pronto, ok. Não, eu... Eu acho que é um bom investimento pelo Tether. É garantido, não é? Se os Estados Unidos acharem de pagar isto é porque a coisa está mesmo lá e o SD também não tem grande valor. Portanto... E para eles é irrelevante se os bondes... Se os bondes descem de preço. Porque o problema é que normalmente... Quando... Enfim... À medida que o tempo passa, os bondes mesmo de maturidade mais curta vão descendo de preço. Mas para eles é irrelevante porque eles... O que precisam é do SD que está por trás. E é tudo por toda duração. Quando for a um pão, não é? Desde que não baixas um pão... Não, mas aqui estou a falar do preço. O bonde tem um preço. Sim, sim, sim. Tens a taxa do cupão que... É. Depois tens o próprio preço. Explica-me isso. Aliás, não explica-me, explica aos nossos queridos ouvintes que eu sei. Ou é que eles percebam melhor. Ou é que eles percebam. Sim. Um certificado de tesouro tem um preço monetário e depois tem a tal taxa de juros. Ou seja, mas o preço não é tipo um dólar para um dólar? Não, não, não. Os bondes têm um preço específico, digamos assim. Tipo, um dólar custa um dólar ponto dois, mas depois tens cinco por cento. Isso. Estou a supor. Ok. Alto desse género. Não é bem assim, mas é alto desse género. E então, se forem maturidades altas, podes sofrer porque esse preço vai baixando e tu não os consegues vender ao mesmo preço que os compraste. Foi isso que aconteceu nos bancos. Ok. Enquanto que se forem maturidades baixas, o preço não baixa assim tanto e eles estão bem. Ok. E estas maturidades... Estas maturidades é quanto tempo tens ideia? Baixas tipo... É, três meses. Muito bem. Boa jogada da teda. Por favor, não vou à falência, senão o mercado entra em bear market para aí 20 anos. Não congresso. Para comparação, a Circle, até agora eu tinha dito que tem 72 mil milhões em títulos, a Circle tem 8.4 mil milhões, um bocadinho menos. É uma diferencancita. Assim, como quem não quer a coisa. Mas pronto, parece que é... Parece que não, é. Melhor investimento com estas stable coins. Continua a garantir o valor do dólar e tem algum retorno extra. E é assim que eles fazem parte do dinheiro. Mais cenas que se passaram. Queres-nos falar de drive chain, Ricklas? Tens acompanhado... Tens acompanhada as polémicas por trás disso? Tenho acompanhado. Agora não sei se sou a melhor pessoa para explicar o que é que se passa. Mas a drive chain, posso tentar, a drive chain é uma forma de escalar o bitcoin, criando blockchains adicionais. Ficam ligadas à blockchain de bitcoin, mas que não têm a ligação direta. Ou melhor dizendo... Sidechains merge mind, não é? Sim, exato. Nós já temos falado disto para outras blockchains, que é interessante, que é uma espécie de uma blockchain à parte que tem uma brides descentralizada. Dirias que é por aí? Tem uma brides descentralizada. Consegues mandar bitcoin para a sidechain sem confiar em ninguém. Certo. Aqui no caso da sidechain, o não confiar em ninguém, na drive chain não é bem assim. Enquanto que na bitcoin main chain estás a confiar que os mineradores não fazem um ataque de 51% ou que se fazem então os nós que estão a validar fazem a mudança de pool para que não tenham novamente 50% de controle nos mineradores. Enquanto que com a drive chain tu estás a dar aos mineradores o controle ou a possibilidade de, aqui é, entre aspas, roubar os fundos a quem tem fundos na drive chain. Ou seja, na bitcoin tu estás dependente dos nós e dos mineradores e na drive chain estás dependente só dos mineradores. Os nós não têm qualquer influência. É esse o problema da drive chain. É mais fácil de atacar do que a main chain. Porque é preciso alguém minar aquela chain específica. Enquanto no bitcoin tens sempre toda a gente a minar a mesma. A possibilidade de atrapalhar a maior. Eu já tinha lido isso mas continuo a não perceber como é que os mineradores podem roubar os fundos. Porque os que estão a minar... Porque os que estão a minar... Porque os que estão a minar... Imagina, é como... Imagina, agora tens o Doge, não é? Que é merge mine com o Litecoin, não é? Certo. Ou seja, quem fizer um ataque de 51% ou uma das chains pode, em teoria, atacar as duas. Mas a questão aqui do Bitcoin é diferente. Este exemplo não sei se é o melhor. Mas pronto, a teoria do merge mine, não é? Tipo, tens miners que no fundo estão a minar as duas chains ao mesmo tempo. Aqui é um bocado a mesma cena. Ou seja, tu vais ter miners que montar a minar a Bitcoin e a drive chain específica. Não quer dizer que eles estejam a minar todas as drive chains. Certo. Ou seja, cada drive chain tem a sua hash rate específica. Ou seja, fica muito mais fácil alguém atacar estas drive chains pequenas. Mas não é só por aí... Não tem que ir contra as... Mas acho que não é só por aí. Existe mesmo uma forma de roubar as moedas. Exato. Ok. Consegue de roubar os fundos que estão na drive chain. Essa parte... Pronto, o Rickles também não sabe. Eu também li e não percebi. Já. E eu não sei qual é a diferença e porquê que isso pode acontecer. Fica para o próximo episódio. Fica para o próximo episódio. Então, salve os nossos ouvintes. Se houver razão, venham cá e contem-nos o que nós gostávamos. Falar disto com alguém que esteja por dentro. Parece-me um tema interessante. Pelo que eu percebi, a comunidade está dividida. Caso está dividida. Está. Está dividida. Há quem queira. E há quem diga que isto vai introduzir shitcoins na rede e não querem. É conversa disto. Sim, acho que os downsides superam a vantagem. E a cena da drive chain é que tu tens para aí duas ou três pessoas a fazer muito barulho a tentar meter a proposta e mais nada e pouco mais. Mas essa é a questão. Não são propriamente pessoas influentes. Enfim. Estou dentro da comunidade de Bitcoin. Mas que acham que esse é que é o caminho para se escalar a rede? Pronto. Sim. É uma proposta. Mas achas que havendo outro caminho que não tivesse este downside que era melhor a site? Pá, se acho que te garantia, se tivesse determinadas garantias, se calhar não tinha tanta resistência. Vai ter sempre resistência, não é? Tipo, para aquela malta mais hardcore que... Mas às vezes essa malta hardcore nem é tipo a maioria. Eles fazem a goeda barulho. Mas... Se é tipo isto ou ao contrário. Estes gajos também ainda mais... É assim que a democracia funciona. É assim que a democracia funciona. Pronto. Mas isso não quer dizer que eles são a maioria. Também não se pode esquecer disso. Tipo, também vamos andar aqui a fazer de coisa. É isso. São uma minoria barilhenta. Já. Já lhe é um drive chain for brocas. É pá, é um bocado o que eu estava a dizer. Estou um bocado de acordo. Ou seja, neste caso específico era fixe virar a dação, mas realmente se há um risco muito grande. Mas eu sou sempre a favor de experimentar coisas novas. Portanto, sabes que eu sou um bocado a favor de... Se pudesse fazer, faça ou não. Tipo, não esteja na espera, não passa a autorização, mas ok. Não sei se isto implicaria um soft fork, não é? Provavelmente. Vamos esperar pelos próximos episódios e ver o que é que acontece. Se alguém quiser ir falar disto, venho, nós temos interesse em perceber melhor. Entretanto, também temos interesse. No próximo dia 16 parece que vai existir uma conferência. Aliás, corrijo. Vai existir uma conferência, uma grande conferência de 15 a 17 de setembro, na qual o Crypto Café está inserido, no dia 16, a grande conferência é a Festa do Software Libre, onde vamos festejar a grande... O grande... Há falta a palavra. Fistejar o Software Libre em si. Pronto. Vão estar várias comunidades inseridas, dentro das quais, por exemplo, o Peral, o DFPT, o Ubuntu, Clua, entre outras, muitas, vão ao site da Festa do Software Libre, procurem no Google Festa do Software Libre e vejam o calendário, porque lá está, existe mais do Crypto Café, existe o Software Libre, que é muito fixe, que é onde as criptomoedas se situam, no Software Libre. Qualquer criptomoeda que não seja Software Libre, à partida, não presta. Acho que aqui concordamos todos. Portanto, vão lá ver se existe alguma coisa que vos interesse nos outros dias. No dia 16 em específico, vamos ter então a grande conferência do Crypto Café, onde vamos ter várias coisas a acontecer, da parte da manhã vamos ter apresentações, onde nada, onde vão estar pessoas a falar, vão ao nosso site também procurar e ver o que é que está disponível. Muito bom. Apresentações onde está a malta a falar. Malta, não percam a atenção, apresentações onde está a malta a falar. Eu, por acaso, o calendário não sabe se algum dos assuntos os importa, especialmente. Sabem que eu ia para falar de um em específico e depois arrependi-me, mas agora volta atrás, pronto. Às 9 horas vamos ter o André Lages a falar da Límpide, que esteve cá uns episódios atrás, depois temos o Francisco M, da comunidade Monero e da comunidade Cripto Café e da comunidade Cripto em geral, que nos vai falar de privacidade, em criptomoedas e não só. Mas, especificamente, ele vem da comunidade de Monero e de Cripto Café, ok? A parte do em geral é outra comunidade em geral. Sim, 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 sim. Mas, especificamente, ele é muito grande na comunidade de Monero. Ele é grande. Cripto Café. Depois vamos ter o Luís Gomes, que vai falar de cenas. Por acaso, é o único título que nós não temos. Ainda não sabemos o que é que o Luís Gomes vai falar, mas garantimos que ele vai falar de uma cena alguma interessante. Isso. A seguir temos uma pausa para o café, uma café-pausa. E vamos ter o Joaquim Cavalheiro a falar de DEFI, a fazer uma explicação de DEFI, e a seguir o André Costa a falar do risco em DEFI. Da parte da tarde, vamos ter imensas tábuas de redondas, sendo que vamos falar da vida antes e depois das criptomoedas, preservar a privacidade nas criptomoedas e cenas, o estado atual da regulação, e vamos falar dos criadores de conteúdo de cripto em Portugal, dos e com os criadores de conteúdo. Pá, mais alguma dúvida? Vão a criptocafé.pt, tenham lá tudo, não percam, em Aveiro, no DETI, tem também lá o mapa, portanto não se vão perder certamente, e façam-nos companhia. Vamos ter o gosto em termos connosco. Boa. Ainda houve um assunto por falar, que foi aquela cena do SD versus BTC, a set de long-chain. Pronto, podes falar nisso, agora tenho que ver um bocadinho de água, o que é que aconteceu? Não, não, é o Furocas é que introduz o tema. Pá, foi-me a um posto do Nick Carter, que eu achei piada. Sim, não é piada, é interessante. Sim, em que ele basicamente demonstra, essencialmente é o volume, digamos assim, de Bitcoin e de stablecoins. Ele foi específico, foi o SDC ou foi stablecoins? Não sei que eu já não me lembro. Parece que foi o SDC e o SDT. Ok, pronto, então são os dois maiores de qualquer forma. Sim, sim. Pá, e a diferença era muito grande, basicamente, ou seja, há muito mais volume em stablecoins. O que ele também diz é que acaba por funcionar, isso acaba por ser uma prova empírica de que funciona melhor como meio de pagamentos do que propriamente Bitcoin, não é? E pronto, e o volume acaba por ser a métrica que ele utiliza para demonstrar esse argumento. Pá, achei um posto interessante porque realmente é um bocadinho para fazer aquele posto da buttons, não é? E, pá, mas mostra-me a realidade, mostra-me a realidade. Demonstra que quando é preciso... Quando é preciso enviar fundos para alguém, a malta usa stablecoins, basicamente é o que aquilo mostra, e não usa Bitcoin. Certo. Pá, eu até diria que quando é preciso mandar fundos para alguém e existe uma dificuldade, como é o caso, por exemplo, na Argentina ou nas Venezuelas, que a stablecoin tem uma preferência em relação ao Bitcoin. Mas é isso que a gente está a dizer. Pronto, ok. Exato, exato. Eu estava a falar mais do que apenas mandar fundos de lado para o outro, pensei que ias só por aí. Eu acho que é mandar fundos quando... Ou seja, ter um blockchain a segurar uma stablecoin, dólares, é útil. Certo. Bastante útil. Sim, basicamente as pessoas estão a utilizar as blockchains mais para transacionar em USD do que nas criptomoedas subjacentes. Porque aqui ele fala do Bitcoin, porque obviamente é o que tem essa narrativa de servir como meio de pagamento, mas isto serve tanto para Ethereum como até, se quiserem, para Tron, whatever. Certo, certo. Que são as criptomoedas subjacentes por onde as stablecoins são enviadas. Eu acho que isso é que é interessante, pronto. Os volumes com os tokens são muito maiores do que os das stablecoins em si. As stablecoins têm um volume do mercado estúpido. Mesmo as exchanges centralizadas têm todas par com o STT, praticamente. E o volume não é assim tão pouco quanto isso. Ah, lá está. As stablecoins viram colmatar uma falha do mercado e têm sido boas nisso. Muito bem. Olha, ainda bem que falaste nisso. Está tudo nos carros? Eu acho que sim. Então, vemos todos no sábado, não é? Eu, o Ricos, o Kiko, o Fubrocas e tu, Karol Dino. Lá te esperamos. Até a próxima. Até a próxima. Bem-vindos. Bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.